O que é que eu vou fazer agora, Nilson? Não consigo fazer assim. Não consigo fazer assim. Olha, começando aqui. Olá, tudo bem, pessoal? Alô, alô. Oi, gente, tudo bem? Fala, André. Deixa eu ver quem mais está aqui. Oi, David. Bom dia, Catele. Tudo bem? Johan. Daniel, Isa, Diego. Beleza. Semana passada eu dei um problema no meu computador. Não pudemos ter a nossa live, né? Então agora estamos aqui na reposição. E aí, fora essa manhã, a gente tem a normal, né? Temos a nossa normal. Tudo bem, né? Já tem mais gente entrando aqui. A Kayane, Letícia. Enquanto o pessoal vai entrando mais gente, eu vou abrir outra coisa aqui que eu preciso. Mostrar para vocês. Olha aí, chegou a Letícia, né, Letícia? Bom dia para a Letícia. Bom dia. O Felipe, Natália. A Aninha, Ana. Bastante gente entrando aí, né? A Larissa. Larissa, tudo bem? Olha a Bia aí, entrou aí. Beleza. Gente, ó, eu tornei aqui a... Deixa eu ver. A Letícia. Dessa vez ficou para a Letícia a responsa. Co-host para me ajudar a aceitar o pessoal. Tudo bem? Letícia, pode ser? Você me ajuda? Aí, beleza. Valeu, ela mandou um joinha. David, você hoje vai ser destituído do poder. Depois você retoma, Carla. Enquanto hoje... Vai mostrar o bichinho do coração, Bruno. É democracia aqui. Tem que ter uma rotatividade, entendeu? Né, Isa? Se não, vai criando uma sede de poder, assim, assustadora, entendeu? Não é muito saudável, David. Beleza, gente. Ó, então, enquanto a Letícia vai ajudando aí a aceitar o pessoal. Já abri um arquivo aqui que eu quero mostrar para vocês. Agora, preciso aqui abrir outro. Deixa eu ver aqui onde ele está. Tá legal. Olha só, gente. Eu vou compartilhar aqui com vocês a apostila... A apostila de revisão, assim, oficial, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, então, essa é a apostila de revisão. A gente vai passando por ela, né? Como essa revisão é bem, assim... Livre para os professores, né, gente? A gente pode escolher se fica em cima da apostila, se passa algum gabarito de alguma questão, se faz exercício, assim por diante. E... Deixa eu ver. Vocês estão vendo. Está compartilhando, né? Então, vocês estão vendo que ela começa com a parte do Enem, né? Questões do Enem, por exemplo, essa parte 1 aqui, no primeiro bloco, né? Todas essas questões são do Enem, ó. Né? Até nessa parte 1, a questão 16. E depois a parte 2, olha, ela começa com... Ela entra nos vestibulares, né? E especialmente FUVEST, etc. Tá bom? Então, assim, eu vou priorizar primeiro, nesse nosso começo de revisão, nas primeiras duas semanas, a parte da FUVEST. Tá bom? Então, a gente vai começar ao contrário, aqui, ó, pela parte 2, pelos vestibulares. Só porque vai chegar primeiro, né, em janeiro, e o Enem vai vir depois. E aí, depois, na sequência, a gente entra nas questões do Enem também. Tá bom? Porém, eu não vou ficar só nesses assuntos que as questões apresentam. Tá bom? A gente vai dando uma passada pelas questões. Tudo bem? Mas, além disso, eu vou gastar um tempo de cada aula, gente, a primeira metade inteira, com uma revisão das apostilas mesmo, e de assuntos que a gente viu muito lá no começo do ano. Né? Assuntos que estão agora distantes já da gente. Faz tempo que a gente viu. Né? Então, por exemplo, lá naquela, na nossa apostila 1, do ano, tinha começado, não sei se vocês lembram, com origem da vida, né, biologia celular, tipos de células e etc, né? Isso foi lá no comecinho. Então, eu vou fazer uma revisão disso com vocês. Depois a gente faz alguns exercícios da apostila e tal. Tá bom? Lembrando de assuntos variados aí, né? Na apostila. E também já entra em substâncias químicas, em substâncias orgânicas, né? Dos seres vivos, tá? Então, eu vou parar esse compartilhamento e vou entrar num assunto lá do começo do ano, passando por ele rapidamente, que é a origem da vida, né? Mas aí eu vou acrescentar uma coisa que não estava na apostila, a gente não viu, mas eu vou te mostrar, que é o debate entre a biogênese e a biogênese, que tem a ver com tudo isso, né? Teoria heterotrófica. E aí a gente vai para os tipos de células e substâncias orgânicas e inorgânicas dos seres vivos. Tá bom? Então, compartilhando agora... Planeta Bill. Quer ver aqui, ó, o site Planeta Bill. Deixa eu ver se eu encontro ele. Não. Então... Deixar ele ativo para poder encontrar. Agora sim. Quer ver, gente? Então... Né? David, fala para mim, assim, dá um tchauzinho. Você está vendo a página do Planeta Bill? Joinha. Tudo bem? Tá bom. Beleza. É isso, né, gente? Olha só. Então, naquela história da origem da vida, são várias hipóteses, né? As duas mais debatidas e aceitas são essas duas aqui, ó. A hipótese da evolução química, que é a defendida pelo Oparin e o Haldane, né? Dois bioquímicos lá do século XX, do início do século XX, e a panspermia cósmica, né? Então, assim, deixa eu te mostrar como a hipótese da evolução química é mais aceita pelos cientistas. Eu vou começar pela panspermia cósmica. A panspermia cósmica diz, né? Teoriza que a vida tenha havido de outros planetas, surgiu de outros corpos celestes, e chegou na Terra por cometas, por meteoros, né? Que caíram na Terra, certo? Beleza. É aquilo que até comentei com vocês no começo do ano, né? Que essa teoria panspermia, ela até pode ser verdade. A gente não tem certeza, né? Mas ela só transfere o problema para outro planeta, né? Porque aí, nesse outro planeta, como é que teria surgido, certo? Mas é uma hipótese. Realmente, isso pode ter acontecido, né, gente? Então, aqui, ó, tem uma animaçãozinha dessa chegada. Olha que bonitinho. Mostrando um meteoro, trazendo moléculas orgânicas e tudo, né? E se chocou com a Terra. Tá vendo, ó? E teria liberado esses compostos orgânicos, né? Esses micro-organismos. Olha que legal. Tá? Você vê que o texto do Planeta Bio, ele até termina com uma pergunta. Será? Boa, né, essa pergunta? Porque não tem como saber. O fato é que, realmente, em meteoros que caem atualmente na Terra, é possível encontrar no interior deles substâncias químicas simples, como ácidos graxos, bases nitrogenadas, tá? Então, isso é possível, sim. Então, quer dizer, isso não é uma viagem completa, tá bom? É uma possibilidade. Agora, voltando pra hipótese da evolução química, né? Ó, resumindo, é isso que tá no box verde aqui, gente. As primeiras formas de vida surgiram de compostos orgânicos originados a partir de substâncias inorgânicas presentes na atmosfera primitiva da Terra, né? Então, segundo o Oparinho Haldane, olha aqui o Oparinho, ó. Tá vendo? De 1894 a 1980, né? E essa teoria dele aí é de 1936, 1940, tá? Por aí. Então, ele diz isso, que a atmosfera primitiva da Terra, há 3,5 bilhões de anos, né, gente, ela teria essa substância simples, metano, amônia, vapor d'água e hidrogênio, H2, tá? E aí, por catalisadores naturais e inorgânicos, né? Como raios ultravioleta do Sol, descargas elétricas, relâmpagos mesmo, né? Essas substâncias teriam se ligado umas às outras, dando origem às primeiras moléculas orgânicas, que seriam muito simples, né? Seriam aminoácidos aqui e ali, glicose aqui e ali, entendeu? E essas substâncias... Queria ver um esquema... Aqui, ó. Essas substâncias simples que se formaram, depois, com o passar de milhões de anos, né, foram originando substâncias maiores, como proteínas, ácidos nucleicos até, talvez RNA, talvez DNA, né? Que aí foram deslanchando e formando estruturas, celulares, né, e moléculas maiores, tá bom? Então, olha só, O começo eu tava aqui, né? Numa terra muito primitiva, numa atmosfera muito primitiva, olha aí, catalisadores inorgânicos foram dando origem a essas moléculas menores, né? Orgânicas, mas menores, como aminoácidos e ácidos graxos, tá vendo? Então, o oceano foi virando uma sopa nutritiva, uma sopa orgânica, né? Como é até hoje, na verdade, se a gente pensar em todo o Plankton que tem, né, gente? Ele, na verdade, ele é isso, o oceano. Mas ele foi adquirindo essa característica já nessa época, né? Há 3,5 bilhões de anos. E depois? Mais milhões de anos se passando, olha que legal. Então, essas moléculas foram se juntando, dando origem a proteínas e ácidos nucleicos, né, como eu te falei. E aí deram origem aos coacervados. Os coacervados são essas esferas microscópicas, olha, que parecem células, né, mas não eram células ainda. Eram só mesmo pequenas esferazinhas, né, bolinhas orgânicas, com uma superfície de proteínas, né, e lá dentro já moléculas orgânicas relativamente complexas, tá? Depois, ainda de mais bons bilhões de anos, é que os coacervados foram se diferenciando, olha. Tá vendo? Então, realmente, lá dentro já foi se formando um RNA. Isso daqui também não é consenso entre os biólogos, tá bom? Se o RNA foi o primeiro ácido nucleico a ter se formado, ou se, por acaso, foi o DNA já, né? Talvez tenha sido o DNA. Então, ninguém tem certeza também quanto a isso. A principal hipótese é que tenha sido o RNA por quê? Porque ele é de fita simples, ele é mais... uma molécula mais simples mesmo, né, nesse sentido. No entanto, é o DNA que forma o RNA, né? A gente sabe hoje pela síntese proteica, pela transcrição, perdão, que o DNA faz o RNA, né? Então, pode ter acontecido do DNA se formar primeiro mesmo. Então, até isso é uma dúvida, certo? E aí, o coacervado dá uma olhada. Começa a se dividir, por causa do ácido nucleico, né? E começa a se comportar como células. Aí sim, começa a vida na Terra com essas células muito parecidas, né? Primitivas e parecidas com bactérias, que eram chamadas protobiontes, tá bom? Seria o nome, né, dessas primeiras células aí vivas. Parecidas com bactérias, mas só que mais simples, né? Bem mais simples. Tá legal? Beleza. Então, lembra que isso é uma hipótese, né? Aí, gente, uma vez que essas células se formaram, tão simplesinhas mesmo, depois dos coacervados, né? Aí, a segunda hipótese é a seguinte. Será que as primeiras células, então, eram autótrofas ou heterótrofas? Lembra dessa história? Então, a gente tem a hipótese autotrófica e hipótese heterotrófica. São duas diferentes, né? A hipótese autotrófica, então, diz que as primeiras células seriam autótrofas. Realizando, por exemplo, ou quimiosíntese ou fotossíntese, né? Elas produziriam o próprio alimento e não teriam que se preocupar com isso, buscando alimento no ambiente primitivo da Terra. Essa hipótese tem um problema. É que os seres autótrofos são muito complexos, né? Então, pensa, como é que já as primeiras células mais simples possíveis seriam autótrofas logo de cara? Porque tem enzimas complicadas, né? Tem o ciclo de Calvin que tem que acontecer para a produção de glicose, que seria a fase escura da fotossíntese, pelo menos, né? E que acontece na quimiosíntese. Então, a grande crítica à hipótese autotrófica é essa. Então, a hipótese heterotrófica, mas ela é possível, detalhe. É possível. Não tem nenhuma prova do contrário, entendeu? E a hipótese mais aceita é a heterotrófica. Por quê? Porque pela hipótese heterotrófica, as primeiras células seriam de seres heterótrofos, né? E que não precisariam buscar o alimento no meio ambiente, tá? Eles poderiam... Perdão, a heterotrófica é os seres que precisariam buscar o alimento no meio ambiente. Está aqui ela, ó. Mas não tem problema, por quê? Porque esse alimento estaria na sopa orgânica dos mares primitivos da Terra, né? Então, dá para se virar assim mesmo, né? A ideia é essa, entendeu? Então, isso seria possível, né? Olha, gente, esse esqueminha aqui, lá no começo do ano, eu fiz até na lousa, né? Nas aulas presenciais ainda. Ninguém nem imaginava ainda o que se aproximava de nós. Que seria, basicamente, um ano de quarentena, né? E talvez alguns de vocês tenham até esse esqueminha anotado no caderno, aí se você assistiu a essas aulas, né? Mas a hipótese heterotrófica, ela se desenvolve assim, ó. Os primeiros seres, então, seriam heterótfos e anaeróbios. Quer dizer, eles buscariam o alimento no meio ambiente e tal. Nas sopas orgânicas dos mares primitivos, né? E anaeróbios, por quê? Porque não tinha oxigênio suficiente nessa atmosfera primitiva. Ela tinha hidrogênio, ela tinha metano, né? Ela tinha vapor d'água, mas O2 não tinha. Então, eram seres anaeróbios. E realizavam fermentação, ó, o primeiro processo metabólico, então, né? Pra obter a sua energia, produzir o seu ATP, né? Fermentadores. Isso, então, levou milhões de anos, tá? E aí você tem que imaginar o seguinte, todo esse tempo passando, né? De milhões e milhões de anos, com esses seres realizando fermentação, gente. Essas bactériazinhas aí, ó. Pensem em alguns milhões de anos aqui, ó. Né? E com isso, elas foram liberando pra atmosfera, ao longo desse tempo, ó, gás carbônico. Porque mesmo o CO2 era raro nessa atmosfera primitiva, tá? Então, ao longo de milhões de anos, gás carbônico pra atmosfera. Olha aí, então, depois que esse tempo já tinha se passado, né? Todo esse tempo... Opa, sem querer tirei o compartilhamento aqui. Peraí que eu já vou voltar. Ah, já vou responder aqui a sua pergunta, tá? Que tá no chat. Tá, já vou falar sobre isso. Legal, boa, boa pergunta. Ah, então, peraí que eu tenho que voltar a compartilhar. Certo. Né? Tá aí. Então, gente, foi liberando... CO2, certo? Deixa eu mostrar aqui de novo, ó. Agora, com todo o tempo tendo passado, que, portanto, permitiu evolução dos seres vivos. E o gás carbônico todo na atmosfera permitiu o surgimento dos seres autótrofos. Aí, sim, ó. Então, vem os primeiros autótrofos e fotossintetizantes, porque já podiam usar o gás carbônico como matéria-prima pra glicose, pra produzir o alimento, a matéria orgânica, certo? Então, aí surgem, em segundo lugar, autótrofos, né? E aí, essas bactérias, porque são todas bactérias, tá? Todos procariontes, né? Esses procariontes vão fazendo fotossíntese, liberando agora oxigênio pra atmosfera, gente, por milhões de anos, né? Então, eles vão oxigenando a atmosfera da Terra. Depois de vários milhões de anos, isso possibilita o surgimento do terceiro tipo de ser e terceiro tipo de metabolismo energético também, que são os seres aeróbios e heterótrofos, né? Então, heterótrofos aeróbios, que agora podem usar o oxigênio e realizar a respiração celular. Então, na ordem, a gente tem essa sequência aí de metabolismo energético, né? Em primeiro lugar, surgiu a fermentação, né? Em segundo lugar, teria surgido a fotossíntese, né? E em terceiro lugar, a respiração celular, tá bom? Então, tudo isso aí, pelo método científico, pela hipótese heterotrófica, tá bom? Aqui, ó, vi o método científico aqui e fui influenciado. Então, essa teoria mais é aceita, gente. Agora, eu vou voltar um pouquinho, falando em método científico, quer ver? Alguém levantou a mão? É, eu, professor. Oi, David, pode falar. Esses primeiros seres autótrofos, eles só dependiam da fotossíntese ou eles teriam que fazer, tipo, fermentação, outra atividade metabólica para sobreviverem? Sim, então, aí é que tá, né, David? Boa pergunta. Quando você vive o mesmo autótrofo, né? Ele faz uma... A fotossíntese produz a glicose. Imagina uma planta, imagina uma alga, né? Depois, ele sempre tem que metabolizar esse alimento que ele produziu para obter o ATP. No final das contas, né, o que os seres precisam, mesmo um vírus, é sempre o ATP, né? A molécula energética. Então, qualquer ser autótrofo, depois de produzir o alimento, ele ainda tem que fazer ou fermentação ou respiração celular, entendeu? Então, você vê, David, quando surgem esses primeiros seres fotossintetizantes, não tinha ainda oxigênio suficiente para que eles fizessem respiração celular, né? Então, é interessante, porque eles faziam o alimento, a glicose, e depois tinham que fazer o quê? Fermentação para metabolizar esse alimento. Olha que barato. E produzir ATP, né? Então, assim, mesmo hoje, as algas, tem várias algas que fazem fermentação, né? Porque elas podem viver num ambiente muito pobre em oxigênio. Então, elas fazem a fotossíntese, produzem a glicose e depois fermentação para metabolizar essa glicose, né? Tá bom? Então, esses tinham que fazer, sim, fermentação. E depois, os seres que vieram mais para frente, aí puderam realizar a respiração celular, né? Então, tanto os autótrofos quanto os heterótrofos, né? Mas só a partir desse momento aqui, ó, que puderam fazer a respiração celular, né? Só a partir daqui, ó. Com a taxa de O2, né? Na atmosfera, permitindo isso, né? Sendo suficiente para isso. Tá? Tá legal, gente. Agora, aí, na década de 50, do século XX, ai, não, não é isso aqui não que eu quero, peraí. Isso. Na década de 50 do século XX, 1953, o Oparinho era vivo ainda e tudo, né? Esse cientista americano, Stanley Miller, da Universidade de Chicago, ele elabora esse experimento científico aqui, ó. Então, faz parte do método científico, né? Até que eu tinha comentado. E aquele método, assim, vamos dizer, clássico da ciência, né? Que a ciência usa o tempo todo. Que envolve a observação de um fenômeno, perguntas ou hipóteses, né? Que o cientista levanta, junto com o levantamento de dados, né? Aí ele cria a hipótese formal mesmo, os experimentos que vão testar a hipótese, né? E os resultados que podem tornar essa hipótese válida, e aí ela passa até a ser chamada de teoria, ela ganha um status novo, né? Ela deixa de ser hipótese e passa a ser teoria. Ou não. Ou o resultado mostra que ela é inválida, tanto faz, né? Então, chega o Stanley Miller, cadê ele? Tá aqui, ó. Na década de 50, e faz o experimento para tentar ver se a hipótese do Oparin era válida ou não, né? Será que é válida? Então, ele cria esse aparato aqui, ó. O que ele faz? Ele cria uma bola de... um balão de vidro, né? Onde ele coloca substâncias inorgânicas da atmosfera primitiva da Terra. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Então, por exemplo, metano, amônia, hidrogênio, H2, ó. Além disso, ele dispara aqui ultravioleta. Esse esqueminha não tá mostrando, ó. Mas ele ilumina com UV, porque a radiação ultravioleta do Sol é importante pra isso. Ela é um catalisador inorgânico, né? Então, ultravioleta. E aí, descargas elétricas, né? Choques aqui, ó. Também no balão de vidro, pra imitar os relâmpagos da época. E aí, o último ingrediente é a água, né? Então, o que o Miller fez? Ele disparou o experimento simplesmente fervendo aqui a água, né, gente? e fornecendo pra aquele balão de vidro vapor d'água. Então, vamos iniciar aqui o experimento, ó. Tá vendo? Faz até barulhinho. Não sei se vocês escutam aí, mas eu tô escutando aqui. Ou seja, então, a água evaporou, né? O vapor veio aqui e se misturou com as moléculas inorgânicas. Agora, isso durou uma semana, duas, né? Deixa eu ver se ele fala aqui o tempo. É, umas duas semanas depois, ele acabou obtendo compostos orgânicos. Tá legal? Então, você vê que até mudou a cor, né? O que ele encontra aqui embaixo depois? Vou fazer de novo, ó. Então, deixou isso passando por muito tempo, né? Depois, essa água aqui em volta, essa serpentina, serve pra resfriar, né? O processo todo e tal. Dias e dias. E aí, ele encontra que aminoácidos aminoácidos, entendeu? Ele encontra ácidos graxos. Então, o Miller, com isso, ele consegue produzir moléculas orgânicas simples. Tá? Então, o primeiro passo da hipótese do Oparin, o Miller comprovou que são possíveis. É possível. O começo, né, da hipótese é possível. Tá bom? É lógico que o resto, ele não consegue, porque aí precisaria do fator tempo, né? Milhões de anos pra que essas moléculas orgânicas simples originassem os coacervados, primeiro moléculas complexas, né? Depois, coacervados e depois células mesmo e tudo, né? E o Miller, lógico, ficou longe de criar células, de criar vida, né? Tá bom? Mas, com isso, ele mostrou que a hipótese é possível? Sim. Pelo menos que ela é possível. Tá bom? Joia. Tá bom. Aqui é uma linha do tempo, gente. Olha que legal. Só pra gente ter uma ideia, né? Então, a Terra teria se formado há 5 bilhões de anos atrás. Aqui é o tempo mais antigo, ó. Tá certo? E há 4,5 bilhões de anos atrás já teriam se formado os primeiros aminoácidos, olha. Então, esse comecinho da hipótese química, né? Seria 4,5 bilhões de anos. Tá bom? E depois aí foi, né? Todo o desenvolvimento das moléculas orgânicas, olha, ácidos nucleicos, mais pra frente. Depois, coacervados, né? E só depois de muito tempo teriam se formado os primeiros seres aeróbios fermentadores. Tá vendo aqui, ó? Há 3,5 bilhões de anos, né? Então, são escalas de tempo absurdas, que a gente não consegue nem imaginar, certo? Depois, pra surgirem, então, seriam os primeiros heterótipos, né? E tal. Pra surgirem os primeiros autótipos, olha eles aqui, teria se passado outro bilhão de anos. Então, só há 2,5 bilhões de anos é que teriam vindo os primeiros seres fotossintetizantes. Aqueles, né? Que a gente pôs em segundo lugar lá na hipótese do heterotrófico, gente. E depois, mais 1 bilhão de anos pra surgirem os primeiros seres respiradores. Respiração aeróbica, olha isso. Então, só há 1,5 bilhão de anos atrás. Tudo isso são bactérias só, né? Ou seja, até 1,5 bilhão de anos atrás, bilhão de anos atrás, só tinha bactérias. Depois disso é que começaram os primeiros protozoários, começaram os primeiros fungos e etc. tá bom? E aí você tem o surgimento dos invertebrados, vamos pensar, quimidários, plateumintos, né? E assim por diante, só há mais ou menos, olha, 700 milhões, 800 milhões de anos atrás. Tá bom? Então, pouco menos de 1 bilhão de anos atrás. Tá joia? Aí aqui foi isso, né? Ah, olha só, é isso que eu queria encontrar. Então, assim, me perguntaram no chat uma pergunta muito interessante. Deixa eu apagar esse rabisco que eu fiz aqui, peraí. A respeito da teoria endossimbiótica, né? E se essa teoria, ela tá mais envolvida com a hipótese heterotrófica ou autotrófica. Então, primeiro, vamos lembrar, gente, o que é a hipótese endossimbiótica que foi defendida pela bióloga Margulis, né? Uma botânica Margulis durante a vida dela de bióloga, tá? Então, também conhecida como teoria da endossimbiose, também teoria e hipótese endossimbiótica. Defende que há bilhões de anos, então, nas primeiras células eucarióticas que surgiram, né? Nos oceanos primitivos da Terra, alguns unicelulares procariontes primeiro passaram a formar compartimentos e membranas internas, o que teria originado os primeiros seres eucariontes, ó. Então, gente, é essa parte aqui do esqueminha. Tá vendo? Ó, um ser, né? Vou fazer aqui uma chavinha, ó. Um ser unicelular procarionte dando origem ao ser unicelular eucarionte. Lógico que por um processo evolutivo sempre de milhões de anos, né? Mas a membrana plasmática, tá vendo o que foi acontecendo? Ela teria entrado na célula, né? E formado compartimentos internos membranosos, como, por exemplo, a carioteca. Olha aqui, então. A carioteca teria se formado nesse processo. Aqui. E aí, dando origem a um eucarionte, né? Uma célula com núcleo, etc., organizado, né? E também originando algumas organelas membranosas. Tipo complexo de Golgi, tipo reticulandoplasmática, e tal. E a partir daí, começa também a acontecer outra coisa. A partir daqui, ó. Né? O que que é? Então, ó lá. Acredita-se que alguns desses unicelulares, continuando aqui no texto, ó. Eucariontes teriam englobado bactérias parecidas com as mitocôndrias. Eram bactérias aeróbicas, tá? Estabelecendo-se um evento endossimbiótico. Um ser vivendo dentro do outro com troca mútua de benefícios. Como é que a gente chama isso na ecologia? Mutualismo, né? Então, teria acontecido um mutualismo aí, ó. Outro evento, aqui é um T de... Tá, ó. Tá tudo errado aí, né? Outro evento endossimbiótico importante teria ocorrido quando certos unicelulares eucariontes englobaram cianobactérias, ou seja, bactérias fotossintetizantes, né? Parecidas com os cloroplastos, né? Então, estaria aqui, ó, englobando a mitocôndria e depois a célula eucariótica aqui englobando o cloroplasto, ó. Então, teriam dessa forma originados os primeiros unicelulares eucariontes autótrofos aeróbicos. autótrofos porque tem cloroplasto, né? E porque aeróbicos porque tem mitocôndria. Então, seriam as primeiras algas unicelulares. Porque a alga é eucariótica, né? É um ser eucarionte. Então, você vê, ela faz fotossíntese e faz respiração celular, né? E ficando só com a mitocôndria, então, outros ficaram só com a mitocôndria mesmo, ó. Aqui embaixo, teriam originado os primeiros unicelulares eucariontes e heterótrofos, né? Aeróbicos. Então, por exemplo, protozoários, tá? Então, vou até colocar aqui do lado, gente, ó. Formando células com protozoários e mitocôndrias, teriam originado algas. Formando células só com mitocôndrias, teriam originado os precursores, pelo menos, né? Dos protozoários. Ó. Vou abreviar aqui. Né? Quer dizer, os antepassados dos protozoários. Percebeu? Então, essa seria a hipótese endossimbiótica, né? Então, quanto à pergunta que perguntaram, eu tirei a hipótese endossimbiótica, ela corrobora mais a hipótese autotrófica ou heterotrófica de início da vida, né? Você vê, gente, que ela fica meio que à margem disso, né? Ela fica meio à margem disso, porque poderia ser dos dois tipos. Porque não é necessário uma mitocôndria para fazer respiração celular. A bactéria respiradora faz, né? E nem tem mitocôndria. Lembra que tudo isso aqui é uma célula eucariótica, né? Não é necessário um cloroplasto para fazer fotossíntese. A cianobactéria não tem cloroplasto, né? E faz fotossíntese do mesmo jeito. Então, quer dizer, tanto faz se for verdade a hipótese autotrófica ou se for verdade mesmo a hipótese heterotrófica, a teoria endossimbiótica pode acontecer de uma maneira ou de outra, né? Não importa. Tá bom? Então, assim, voltando, né? Como a hipótese heterotrófica é mais aceita, em geral, pelos cientistas, a gente pode pensar nessa sequência. Pega a hipótese heterotrófica, onde é que ela estava aqui nessa página. Deixa eu ver se eu lembro. Vou procurar aqui, achei, né? Pega a hipótese heterotrófica. Primeiro os seres fermentadores, depois vem os fotossintetizantes, depois os que fazem inspiração celular, mas tudo bactéria, ainda tudo procarionte, né? E depois que esses seres apareceram, milhões de anos depois, aí entra nessa, nesse surgimento dos eucariontes, entendeu? Né? Aí a célula procarionte ou procariótica dá origem a uma célula eucariótica e tá vendo? Aí começa a hipótese endossimbiótica, né? Então ela é meio independente, tá bom? A endossimbiótica dos primeiros seres terem sido autótotos dos heterótotos, né? Mas legal, muito boa pergunta. Beleza. Gente, de tudo... Ah, peraí, tem outra coisa aqui, viu? Antes que alguém me pergunte aí, se tiver alguma dúvida, né? Outra coisa que eu ia comentar desse, dessa página e tava esquecendo. Que é o seguinte. Ah, quais são vamos dizer assim, quais são os subsídios, né? Que mantém essa hipótese? Quer dizer, os argumentos, a melhor palavra é essa. Quais são os argumentos que defendem essa hipótese endossimbiótica? Ela não pode ter sido criada do nada, né? Quer dizer, por que que a, por exemplo, Margulis, que é essa bióloga famosa que defendia essa hipótese, né? Teria tido essa ideia e defenderia essa hipótese, né, gente? Então, quer ver? Eu vou colocar aqui do lado, deixa eu ver essa cor aqui, se funciona assim, ó, uma chavinha aqui, alguns argumentos pra essa hipótese, gente. Primeiro, né, mitocôndrias e cloroplastos, que são as organelas hoje, né, das células eucarióticas, ó, vou abreviar aqui, mitocôndrias e cloroplastos. É difícil escrever com essa canetinha aqui, gente. Ó, então, abreviando. Mitocôndrias e cloroplastos. Dois pontos. Porque a ideia é qual é? A ideia é que as mitocôndrias no passado eram bactérias aeróbias, né? E os cloroplastos no passado eram cianobactérias, certo? Então, a primeira coisa é que eles possuem DNA próprio. Então, as mitocôndrias têm o famoso DNA mitocondrial, certo? Que é passado da mãe pros filhos, se a gente pensar em mamíferos, em humanos, né, na fecundação. Só da mãe pros filhos, lembra? Então, o DNA mitocondrial é sempre de origem materna, né? Mas o que importa aqui é que é um DNA próprio da mitocôndria. E também do cloroplasto. As outras organelas da célula não têm DNA, né? Então, o complexo de Golgi não tem DNA, retículo plasmático não tem DNA. Ninguém tem DNA, só o núcleo. E fora o núcleo, a mitocôndria e na célula vegetal cloroplasto também. Como se não bastasse, gente, também mitocôndrias e cloroplastos têm os próprios ribossomos. olha isso, como se fossem pequenas bactérias, né? Porque eles têm o próprio DNA, eles têm o próprio ribossomo. Sabe? Quer dizer, eles se comportam como se fossem bactériazinhas. Olha lá, ribossomo também, né? Essa palavra ribossomo deu uma tragédia aqui, né, gente? Descrita. peraí. Deixa eu apagar isso aqui. Ficou terrível. Isso aqui dá pra voltar, não? Dá. Perfeito agora. Né? Então, DNA próprio, ribossomos também, né? Deixa eu abreviar. RIB. Ó. Ribossomos. E como se não bastasse, tem mais uma coisa, que é a capacidade de autoduplicação, gente. Entendeu? Quer dizer, essas organelas, elas se autoduplicam, elas se reproduzem dentro da célula. Então, assim, elas não dependem da célula eucariótica, onde elas estão, né, pra se duplicarem. Deixa eu abreviar aqui já assim, ó. É uma coisa fenomenal, né? Por exemplo, uma célula muscular, ela pode ficar com mais mitocôndrias que ela tinha antes se ela for suficientemente estimulada por exercícios, né? Exercícios aeróbicos, exercícios... Exercícios de força e tudo, né? Então, o músculo, ele pode ganhar mais mitocôndrias, tá? E... E sendo assim, né? Ele vai ter mais capacidade respiratória, etc. Tá? Então, esse é um bom argumento, né? E é interessante que se o músculo depois ficar com muita inatividade, peraí, só um pouquinho. Só um minutinho. Alô, bom que eu voltei aqui, gente. Ó, tô tocando o celular aqui, mas já parei. Então, eu tava dizendo que se o músculo já tá com mais mitocôndrias do que antes, porque ele tá bem condicionado e tudo, né, gente? Se ele ficar em inatividade, tipo um atleta que para de treinar, né? Que fica, sei lá, se restabelecendo em repouso ou de quarentena, né? Essas células musculares vão perdendo as mitocôndrias, porque elas vão sofrendo a autofagia. Lembra a autofagia? Que é o lisossomo digerindo partes velhas da célula, né? E aí vai voltando ao normal número de mitocôndrias. Se depois o cara voltar para o regime de treinamentos, né, e com condicionamento físico, etc., ele pode mais uma vez multiplicar as mitocôndrias por autoduplicação. Então, é engraçado, a nossa quantidade de mitocôndrias nas células musculares, por exemplo, é variável. Por quê? Porque elas têm essa capacidade de autodubicação, né? Gente, uma coisa que eu tô vendo aqui agora nessa página, mas eu só observei agora, do lado, tem aqui uma bolinha verde escrita evidências, ó. Será que é isso que eu tô escrevendo? Deixa eu ver. Se for, vai ser muito engraçado, porque eu não precisava ter escrito nada, né? Eu vou clicar na bolinha verde aqui, ó. É isso, não? Peraí. É, mais ou menos, né? Ó, as principais evidências de que mitocôndrias e cloroplastos passaram por endossimbiose são ambas... Não, é exatamente isso. Ambas apresentam DNA próprio, parecido com os plasmídeos bacterianos, ribossomos próprios e capacidade de autoduplicação e ainda dupla membrana. Então, é isso, né? Escrevi todo à toa. Entendeu? Deixa eu apagar, então. Apagar tudo isso. Então, são os argumentos que defendem essa hipótese, né, gente? E por isso que ela é muito bem aceita pelos cientistas, tá bom? E por isso que os vestibulares e o Enem também adoram ela. Então, tem várias questões que perguntam sobre essa hipótese endossimbiótica, tá? Ou perguntam sobre as mitocôndrias, sobre o DNA mitocondrial de origem materna, né? Aí você fala, meu, o que é essa fixação pelas mitocôndrias? O que se fala tanto nas mitocôndrias, né? Por isso, tá? Porque elas são essas organelas estranhas, né, diferentes, que parecem bactérias dentro da célula. E são quase que independentes, né? Quase. da célula. Mas elas não conseguem viver fora da célula. Se você tirar a mitocôndria fora da célula, ela morre, né? Mas que ela tem uma boa independência e autonomia, ela tem, tá? Ó, vou perguntar aqui a... Perguntar assim também, gente. A mitocôndria também tem sua duplicação limitada pelos telômeros? Na verdade, como ela tem um DNA circular, é totalmente diferente, tá, Natália? Porque, assim, o DNA de bactérias, ele é um DNA circular, né? Então, o DNA da mitocôndria também é circular. Basicamente, ela pode se dividir N vezes, N vezes, né? Sem limite, tá? Sem a limitação do telômero de um DNA eucarionte, né? O DNA do núcleo celular, por exemplo, e tal. Tá bom? Gente, alguém levantou a mão ou é impressão minha? Eu, professor. Oi, quer que falar, David? Naquela hipótese heterotrófica, por que não se fala de quimiosíntese? Não desenvolveu nesse período? Tipo, não é relevante. Qual a hipótese que você fala? A heterotrófica. Sabe que tem a sequência... Entendi. É assim, ó. Quer ver onde estava? Tá aqui. Sabe quando eu falo aqui, ó. Primeiros seres autótrofos por fotossíntese? A fotossíntese realmente veio depois, viu, David? Porque ela precisa de oxigênio, né? Então, se você pensar na quimiosíntese, ela estaria mais ou menos por aqui, ó. A quimiosíntese, ela estaria... Está sendo uma linha pontilhada, tá vendo? Depois dos primeiros heterótrofos anairobios, né? Depois da fermentação. Mas antes da fotossíntese. Porque a fotossíntese ainda precisa da clorofila, né? Ela é mais complexa. Ela precisa usar o CO2, o gás carbônico, como matéria-prima, né? Não tinha gás carbônico ainda na atmosfera suficiente. Então, para a teoria heterotrófica, a quimiosíntese teria surgido aqui, mais ou menos. Então, primeiro teriam vindo seres autótrofos quimiosintetizantes, tá bom? Quimiosintetizantes, ó. E só depois, seres autótrofos fotossintetizantes. Aí você fala, Caxias, mas por que não está no esqueminha? Porque não tem tanta relevância em termos de quantidade de matéria orgânica produzida, em termos de quantidade de oxigênio liberado pela atmosfera e etc. Então, quanto a isso, a fotossíntese é muito mais importante. Ela é muito mais relevante. Então, os seres autótrofos fotossintetizantes, eles vão se multiplicar muito mais, porque a oferta de luz é muito maior, né? Do que a energia tirada de moléculas químicas, entendeu? Então, a luz é uma fonte de energia fenomenal, né? A luz do sol. Então, os seres fotossintetizantes vão se multiplicando muito mais, e aí o fornecimento de oxigênio por eles, né? Para a atmosfera é muito maior. Então, realmente, a fotossíntese é muito mais importante, tá bom, David? Nesse sentido. Mas estaria por aqui, ó. Aqui no síntese. Estaria um pouco antes da fotossíntese. Tá? Beleza. Gente, agora, a outra questão, né, que não está na apostila, lá na apostila 1 e tudo, do começo do ano, é isso daqui, ó. o debate entre biogênese e abiogênese. Então, deixa eu te mostrar isso aqui rapidinho, porque é muito legal, né? Assim, eu admito que é uma coisa que tem muito pouca incidência dos vestibulares, isso. Comparando com aquela história da teoria endossimbiótica, né? Ou hipótese endossimbiótica, das mitocondros e clodoplastos, que tem uma superincidência nas provas. Esse debate aqui, ele está lá embaixo na escala de, vamos dizer assim, de preferência, né? Para as questões, de assuntos das questões. Mas vamos dar uma passada rápida. Esse debate que tinha na ciência entre biogênese e abiogênese, né? Abiogênese defende que a vida surge sempre de outra vida pré-existente, tá? Que hoje é o que vale para a ciência, né? Se você tem um ser vivo, ele pode gerar descendentes. Mas, tá bom, a abiogênese, ela defendia o quê? Já nos, imagina, nos pensadores antigos, Aristóteles e outros, né? Eles já pensavam que isso pudesse ser possível. Ela defende que a matéria bruta, ela é provida de um princípio ativo, matéria bruta é pedra, né? Areia, assim, entendeu? Barro e tal. Seria provida de um princípio ativo e capaz de gerar criaturas vivas por geração espontânea. Basicamente, a abiogênese, ela defendia isso, a geração espontânea, tá bom? Olha os defensores principais. Aristóteles, justamente, antes de, né, antes de Cristo, quer dizer, milhares de anos atrás, dois mil anos atrás, né? Mais até. Van Helmond, no século XVII. John Nidham, no século XVIII. Então, você vê, século XVIII já é 1750, 1760, né? E ainda tinham adeptos da biogênese. Na verdade, até o século XIX, 1800 e pouco, ainda tinham cientistas que eram adeptos da biogênese, tá bom? Só por curiosidade, o Isaac Newton, né, físico, ele era um adepto da biogênese, entendeu? Ele achava que isso era possível, né? E, como defensores da biogênese, que hoje é aceita, né? Tem o Pasteur, no século XVIII, que, aliás, foi o século XIX, perdão, que foi o que, vamos dizer assim, acabou mostrando que a biogênese não é possível, né? O Pasteur Spallanzani, no século XVIII, e Francisco Rede, no século XVII, tá? Olha, gente, então, pela abiogênese, olha que interessante, por exemplo, esse naturalista da época, né, no século XVII, começo do século XVII, ele mostra uma receita de se fazer ratos, né? Quer dizer, ele escreveu uma receita para se fazer ratos. Olha isso, jogar num canto escuro e úmida é uma camisa suja e suada, né? E detalhe, eu já vi detalhes dessa receita, teria que ser camisas de mulheres sujas e suadas. O princípio ativo estaria no suor da camisa. Depois, adicionar algumas sementes de trigo e queijo nessa camisa. E após 21 dias, aparecerão os ratos, sendo constatada a geração espontânea ou a biogênese. Então, eles achavam que o rato tinha surgido do nada ali, e não que ele tinha vindo atraído pelo cheiro, né? de decomposição, de comida, porque jogou trigo, jogou queijo, né? Então, eles achavam que o rato tinha aparecido espontaneamente. Tá bom? E a coisa vai, cada vez mais viajante. Por exemplo, eles achavam aí, os pensadores antigos, né? Que os crocodilos podiam surgir, na margem do rio Milo, da lama. Da noite para o dia, a lama, de repente, dava origem a um crocodilo. Por quê? Porque a noite ele não estava lá. Quando amanhecia, tinha um crocodilo lá parado, tomando sol, né? Então, eles achavam que ele tinha se formado dessa maneira espontânea, tá? E não que ele tinha saído do rio nadando, né? Simplesmente foi lá tomar sol. Então, a biogênese era isso. Olha, no século XVII, Francisco Rede realizou uma experiência muito simples, mostrando que pequenos vermes, né? Que costumeiramente surgem em carnes podres, são, na verdade, larvas de ovos de moscas. Que vêm de ovos de moscas, né? Olha lá. E aí, ele defendendo a teoria de biogênese aqui, né, gente? Olha o experimento do Rede. Então, se o frasco está aberto, as moscas vão lá e botam ovos, né? Na carne e tal, no alimento. E depois vêm as larvas, né? Que eles chamavam, nessa época, de vermes. Então, achavam que os vermes vinham espontaneamente, né? Mas ele mostra que no frasco fechado, os vermes não aparecem. Né? Cadê? Ah, isso aqui é um peixe lá dentro. Agora que eu vi, né? Tem um peixe dentro do frasco. Então, agora que é para começar o experimento. Pera aí. Ué. Não, é isso aí mesmo. Né? Então, com o frasco aberto, botaram ovos. O frasco com a gase não tem ovos, né? Ah, aqui tem um... Estou vendo agora, ó. Né? Os vermezinhos são esses tracinhos. Está vendo, gente? Ó. E o que são os vermes? São as larvas de moscas, né? No peixe, ó. E no frasco do lado, não. O peixe fica limpinho. De larva, né? Que certamente ele está estragando por bactérias aí. Mas aí, pelo menos, ele mostrou que não era possível. Só que não foi aceita a hipótese dele, o experimento dele, né? Ele não foi levado muito a sério, não. Tá bom? Depois tem outro experimento aqui. Isso no século XVIII, ó. Mil setecentos e pouco, né? Mil setecentos e quarenta e cinco, ó. Que o Nidham pegou um caldo nutritivo, ferveu e obteve um caldo estéreo sem micro-organismos, né? Ele tapou com uma rolha, tá vendo, ó. Beleza? Dias depois, presença de micro-organismos no caldo, né? Ah, não. Na verdade, peraí. Esse Nidham estava confundido com o Redi anterior ali. Esse era para demonstrar agora a abiogênese, né? A abiogênese. Por quê? Porque ele mostrou que mesmo ele tendo fervido o frasco com caldo orgânico, depois surgiam lá micro-organismos, tá vendo, ó. Tá bom? Beleza. E aí esse Spallanzani aqui, ó. Um outro experimento, né? Contra-argumentou, afirmando que... Não, peraí. Olha, Spallanzani realizou um experimento similar, fervendo frascos de vidro lacrados, né? Com a ponta do gargalo derretido. Então, aqui, lacrado total. Não teria como entrar mais nenhum esporo de bactéria, nem nada, né? Ferveu a sopa aqui, gente, o caldo nutritivo. E mesmo depois de alguns dias não entrou nada, tá vendo, ó. Então, Spallanzani defendendo biogênese, né? Defendendo que a geração espontânea não era possível, ó. Tá vendo? Agora, os defensores da biogênese, o que que eles criticaram? Eles disseram o seguinte, ó. Que quando lacrou totalmente a entrada, né? E ferveu, teria sido destruído o tal do princípio ativo. Que ninguém sabe o que era e que a gente até hoje não sabe que se existe ou se não existe. Que provavelmente não existe, né? Que estaria na matéria morta e não tinha ar fresco entrando mais e tal. Pra ativar esse princípio ativo, né? Então, o experimento de Spallanzani não conseguiu comprovar isso por essa crítica, né? Dos defensores da biogênese, tá? E aí, por fim, vem o Pasteur no século XIX. Olha o frasco que ele inventou. Que faz uma coisa muito parecida com o experimento de Spallanzani. Mas, ao invés de lacrar a entrada do frasco, né? Porque aí tinha essa crítica dos defensores da biogênese. O Pasteur cria um gargalo em forma de pescoço de cisne. Aqui dá pra ver, ó. Então, tem um balão de vidro. Olha o gargalo, gente. É um longo tubo, né? Com uma grande curvatura. Então, não precisa lacrar. Aqui o ar entra e o pó, né? Com fuligem, com partículas do ar e tudo, fica depositado no fundo dessa primeira curva, ó. Pela força da gravidade, entendeu? Só que o ar consegue entrar no líquido. Então, se tivesse um princípio ativo e tal, ele entraria, ele seria ativado e tudo, né? E o que o Pasteur fez? Mesma coisa que o Spallanzani. Olha, ele ferveu o caldo nutritivo. Olha o gargalo aqui, o pescoço de cisne, né? E... Olha lá, ó. E depois de fervido, o líquido ficou estéreo, né? Ó, se o gargalo é arrancado, o ar entra no líquido, entram esporos de bactérias e tudo, e o líquido fica contaminado. Tem micro-organismos crescendo. Se o gargalo, o pescoço de cisne é mantido, as partículas do ar ficam depositadas aqui, o ar entra no líquido, mas não carrega esporos de bactérias. Então, esse líquido aí, essa sopa orgânica fica livre de contaminações, né? De micro-organismos e tal, tá vendo? Ó, que legal. Então, com isso, com o experimento de Pasteur, não tinha mais como criticar, né? Quer dizer, agora ele realmente comprova que a biogênese não é possível, tá bom? Esse foi o grande experimento de Pasteur, né? De Luiz Pasteur, no século XIX. E depois ele desenvolveu a pasteurização, né, gente? A pasteurização que é esquentar um alimento até a fervura rapidamente, tipo leite, né? Muito rapidamente, ferve e já para. E aí resfria ele também rapidamente. Então, é da fervura para o resfriamento. E aí mata as bactérias que tiverem no leite, né? Os esporos e etc. Tá bom? Não é perfeito. A pasteurização pode ainda deixar um esporo ou outro de bactéria, mas pelo menos 99,9% das bactérias são mortas pelo processo de pasteurização, né? E aí a gente vê em vários alimentos e tudo, né, gente? Beleza. No experimento da gase, os micro-organismos conseguem entrar? Deixa eu ver essa aqui, ó. Peraí. Experimento da gase. Esse aqui, né? Sim. Essa gase, pensa que ela tem a trama bem aberta, né, gente? Então, o que não entra são as moscas, tá bom? É uma gase mesmo. Igual, pensa aquela de colocar no braço, no fachado, né? Então, as moscas não entram. Não vai ter nessa carne, nesse peixe, larvas de moscas, nada disso. Mas bactérias entram, esporos de bactérias entram e etc. Então, de qualquer maneira, o alimento vai estragar, né? Mas isso, imagina lá, em 1668, né, gente? No século XVII. Só de mostrar que não apareciam larvas e vermes, já era uma maravilha, né? Então, já mostrando que a biogênese tinha alguma falha, né? Que alguma coisa estava errada nessa ideia, né? De a biogênese, tá bom? A impressão minha ou alguém levantou a mão, gente? Não? Não, né? Tá bom. Beleza? Então, é isso. Toda essa parte, né, de origem da vida, de biogênese e abiogênese, pessoal, é legal lembrar, porque os estibulares acabam perguntando também sobre isso e tal, né? Agora eu vou parar esse compartilhamento e vamos lembrar de algumas substâncias orgânicas juntos, né? Proteínas e carboidratos e ácidos gráficos e lipídios, por meio de algumas dessas questões da apostila. Quer ver? Deixa eu compartilhar agora a apostila de vocês. Não, não é isso, não. Onde está? Ué. Ah, já sei. É que ela está em PDF. Pronto. Então, gente, ó, mudando um pouco de assunto e passando para algumas dessas questões da sua apostila, na parte 2, tá bom? Então, se a sua está igual a minha, é na página 165, né, as questões já da FUVEST. Beleza? Qual uma aqui que eu queria já ver com vocês? Ah, mas ela começa aqui com a genética. Eu queria deixar isso aqui para depois. Queria... Espera aí. Eu tinha visto. Ah, achei. Olha aqui, gente. Então, assim, a gente vai fazer fora da ordem as questões, tá bom? Depois eu vou marcando aqui quais que a gente já viu. Então, nesse segundo bloco, ó, na sua página 168. A figura é essa? Não. Segundo bloco, página 169. Olha a questão 7, que trata de polissacarídeos, tá bom? Questão 7. Show aí, né? Tá, figura a seguir ilustra a composição de dois carboidratos, o amido e a celulose. E são carboidratos polissacarídeos, né? Complexos e tal. Então, eu já estou te mostrando aqui o amido numa figura, ó. E embaixo está mostrando a celulose. O que que ambos têm em comum? Os dois são compostos de glicose, né? Então, são polissacarídeos compostos por monossacarídeos do tipo glicose. Então, aqui, ó, as afirmativas seguidas em respeito a esses compostos. Uma, duas e três. Está correto que se afirma em quê, né? Então, vamos lembrar juntos, ó. Tanto o amido quanto a celulose são considerados polissacarídeos. E aí? Verdade, né? Porque tem um monte de glicoses unidas, né, gente? Então, poli, né? Vários monossacarídeos juntos e tal. Segunda frase. Pelo fato de ambos serem constituídos por monômeros de glicose, porque o monômero é a unidade do polímero, né? Isso está certo. Amido e celulose são hidrolisados pelas mesmas enzimas e gestórias. E aí? Aí já está errado, né? Porque as enzimas são muito específicas, lembra? As enzimas são sempre proteínas, mas muito específicas, né? Então, você tem a amilase, que quebra o amido. E a celulase, que quebra a celulose. Até porque a amido e a celulose têm, vamos dizer assim, composições espaciais, né? Tridimensionais da molécula diferentes. Então, a enzima que é capaz de quebrar essas moléculas tem que ser diferente também. Beleza. Então, a segunda frase está errada. E a terceira? As configurações moleculares diferentes da glicose. Espera aí. As configurações moleculares diferentes da glicose. Ah, entendi. É porque ele está mostrando aqui na figura duas glicoses, né? É que na frase está errado. Está errado o símbolo, ó. Na alternativa ficou A com acento agudo, A com acento circunflexo. Não é isso. É glicose alfa, essa de cima, ó. E glicose beta, né? Que são isômeros que têm, assim, uma pequena orientação espacial diferente, né, gente? Então, as configurações moleculares diferentes da glicose alfa e glicose beta resultam... Deixa eu ver uma coisa aqui. Não consigo aumentar essa letra, não, né? Por enquanto, não. Mas elas resultam em biopolímeros diferenciados. Enquanto o amido serve de reserva de energia, a celulose forma fibras de grande importância estrutural nas plantas. Sim, nas paredes celulares, né? Então, é verdade. Quer dizer, essas glicoses alfa e beta, elas vão dar origem também a polissacaríseos diferentes. E até com funções diferentes, né? Que são o amido e a celulose, né? Então, a terceira frase, assim, está correta? Ficaram quais? 1 e 3 apenas. Letra B de bola, ó. 1 e 3 estão corretos, gente. Tá? Muito bem. Então, eu vou parar de novo esse compartilhamento aqui das questões. E voltando para o site, peraí que tem que mudar de página nele. Tem outra parte aqui que eu quero te mostrar. Psicologia. E o quinto. Aí. Aí. Olha, gente, esse assunto todo que a gente estava falando aí, da glicose, né? Do amido. Vamos lembrar dele também aqui em alguns detalhes que aparecem no site Planeta Bill. Tá bom? Então, essa parte, primeiro, das moléculas orgânicas que compõem os seres vivos, né? Que são glicídios ou carboidratos, certo? Tanto faz. Lipídios. Proteínas. Ácidos nucleicos. E vitaminas. Então, são cinco categorias de moléculas orgânicas, tá? Começando pelos glicídios e pelos carboidratos. Lembra que pode chamar de açúcares também, né? Então, eles contêm na sua molécula carbono, hidrogênio e oxigênio. CHO, certo? E na fórmula geral, CnH2NON, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a glicose, você tem seis carbonos, certo? Então, coloca aqui na fórmula geral, fica o quê? C6H12O6, né? Pensa na ribose do RNA. A ribose é uma pentose. Ela tem cinco carbonos. Então, se eu começo com C5, como é que fica o resto? C5H10O5. E é sempre assim que a gente vai fazendo, né? Trioses tem três carbonos. Então, C3H6O3. Petroses tem quatro carbonos. Então, C4H8O4. E por aí vai, né? Beleza. Aqui ele está mostrando justamente duas pentoses, que são a ribose do RNA e a desoxirribose do DNA, né? Muito bem, gente. Esses três exemplos que estão aqui nessa página, esses três modelinhos, são de monossacarídeos, né? Glicose, frutose e galactose, porque só tem mesmo uma molécula. Tudo bem que é uma molécula grande, mas é uma molécula, certo? E os três são exemplos de exoses, ou seja, açúcares simples que têm seis carbonos na sua molécula, né? Então, todos são C6H12O6. A glicose tem no mel, por exemplo. A frutose tem em vários frutos. E a galactose tem no leite. Quando a gente junta dois monossacarídeos desses, tipo uma glicose com a outra, por uma ligação chamada glicosídica, forma-se o quê? Um disacarídeo, né? Pode chamar de disacarídeo, ó. Ou se tiver três açúcares, quatro, cinco, até dez monossacarídeos, a gente vai chamar, geralmente, de oligosacarídeos. De maneira geral, né? Como oligosacarídeos. Mas os mais famosos são os disacarídeos, mesmo só com dois monossacarídeos, gente. Então, sacarose, o que ela tem? Glicose mais frutose. Então, a sacarose está no açúcar branco, por exemplo, né? No açúcar mascavo também. A maltose tem uma glicose mais outra glicose. E tem os cereais, por exemplo. E lactose tem uma glicose ligada numa galactose. Tudo por ligação glicosídica, certo? Essas ligações, gente, glicosídicas, acontecem por desidratação. Como assim? Quando um monossacarídeo se liga no outro, tem uma saída de H2O. Tá bom? Então, se o disacarídeo é formado por desidratação, como que dá pra quebrar essa molécula? Ou digerir uma sacarose, digerir uma lactose, né? Então, por hidrólise. Justamente com a entrada de um H2O, a ligação glicosídica vai ser desfeita. Quem acelera essa hidrólise é uma enzima digestiva. Então, todo mundo lembra, né? Que pra quebrar a sacarose, o intestino tem que fazer sacarase. O que a enzima sacarase vai fazer? Acelerar a hidrólise. A quebra pela água. Pra digerir a maltose, o intestino tem que secretar o quê? Maltase. Que vai separar as duas glicoses dessa maneira, né? Acelerando a hidrólise. E pra digerir a lactose, o intestino tem que secretar lactase. Então, aquilo que eu falo é fácil, porque você sempre troca o ose por ase. E pronto, encontrou a enzima, né? Então, pra quebrar, por exemplo, lipídio, lipase, né? E assim por diante, certo? Celulose, celulase e tal. Muito bem. E aqui ele mostra um esqueminha disso, ó. A reação de desidratação. Então, é a síntese do dissacarídeo. Síntese é produção, lembra? Então, formou um dissacarídeo, uma maltose, com saída de H2O, né? Olha lá. Então, pra quebrar a maltose, é a reação de hidrólise, olha aí. O H2O entrando na ligação e separando de novo uma glicose da outra. Tá? Beleza. Gente, aí vem os polissacarídeos, né? Então, são várias moléculas juntas de monossacarídeos. E são moléculas de glicose mesmo, tá bom? Então, você vê o amido, por exemplo, é formado pela união de milhares de glicoses, né? Milhares. Então, é uma molécula gigantesca, um polímero, certo? E lembrando que o amido é a reserva energética vegetal, a gente encontra em órgãos vegetais, raiz, caule e folhas, né? Celulose, também é um polissacarídeo formado de glicoses, mas tem função estrutural, a celulose, né? E forma a parede celular de plantas e algas. Então, ela é vegetal. O glicogênio, também formado por glicoses, pra variar, é uma reserva energética animal. E, por exemplo, nós temos nos músculos e fígado, né? Glicogênio. E a quitina, gente, é a única que tem também, além de glicose, a quitina tem nitrogênio. E é encontrada na parede celular de fungos. É uma parede de quitina, né? Nada a ver com queratina, certo? E é encontrada também no exoesqueleto de artrópodes. Aqui tá errado, artrópodes. Exoesqueleto de artrópodes, né? Então, quitina também é um polissacarídeo. E aí, aproveitando lipídios, nós temos lipídios simples e complexos, né? Então, lipídios simples, gente. Aliás, então, antes de mais nada, os lipídios são formados por ácidos, graxos e glicerol. As duas partes do lipídio, né? O melhor exemplo de lipídio é a gordura, certo? Os lipídios simples, gente, eles são encontrados na forma de glicerídeos. Ó, justamente óleos e gorduras, né? Ceras, por exemplo, na colmeia de abeiras, né? Nas cascas das frutas e tal. Esteróides, que são hormônios de lipídio, né? E carotenoides, que são pigmentos vegetais. Por exemplo, em cenoura, em beterraba e tudo, né? E tem os lipídios complexos, como os fosfolipídios, da membrana plasmática, né? Os esfingolipídios, da bainha de mielina, do neurônio, tá? Então, essa é a diversidade aqui dos lipídios, né? Óleos glicerídeos, que são, por exemplo, as gorduras na forma sólida. E os óleos, por exemplo, óleo vegetal, óleo de oliva, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de milho, tanto faz, né? Que são gorduras líquidas, na verdade, né? Então, sólido a gente vai chamar de gordura e líquido vamos chamar de óleo, tá? Aí, gente, lembra que, olha só, as gorduras são mais encontradas nos animais e apresentam ácidos graxos saturados. Que tem ligações simples entre os carbonos, tá? Então, tá na gordura. E é o ácido graxo mais maléfico pra saúde, né? Só tem ligações simples. Enquanto os óleos são mais encontrados em vegetais. E tem os ácidos graxos insaturados. Que no meio da molécula tem algumas ligações duplas, tá vendo? Entre os carbonos. Então, esses ácidos graxos insaturados, eles são... São mais benéficos pra nossa saúde, entendeu? Então, por isso que, de maneira geral, a gordura animal é mais prejudicial pra nós, né? Por exemplo, a gordura de uma carne, etc. E um óleo vegetal, imagina um óleo de oliva, um azeite extra virgem, né? Ele é até recomendado pelos médicos. Ele faz bem pra nós. Quer dizer, evita a formação do mau colesterol, que é o LDL, né? Olha, os esteroides, alguns exemplos. Colesterol, testosterona, progesterona, tá? Que são... Que tem funções importantes no organismo, né? O colesterol participa da constituição da membrana plasmática, lembra? E também é usado na produção de bile, pelo fígado, olha isso. E hormônios sexuais, como a testosterona e tal. Tá? E a testosterona, progesterona e estrógeno São hormônios esteroides, então formados justamente por esses lipídios aí, esteroides. Então são hormônios de origem lipídica, né, gente? Tá? E aqui o site mostra a diferença entre o LDL e o HDL, que são moléculas de transporte de colesterol no sangue, tá? O HDL tem mais proteínas, então ele tem menos propensão, por causa da maior densidade molecular dele, né? Ele tem menor propensão a formar placas de gordura nos vasos sanguíneos, o HDL, tá? E o LDL, ele tem menor densidade molecular. Ele tem muito glicerídeos, ele tem muitos colesterol e pouca proteína. Então o LDL, ele tem mais propensão a formar placas de gordura na parede dos vasos, chamados ateromas, né? E esses ateromas podem levar a infartos, AVC e etc. Então por isso que o LDL é o chamado mau colesterol. Ele não é um colesterol simplesmente, né? Ele é uma molécula de transporte de colesterol. E o HDL também. Popularmente, né, as pessoas falam, HDL é o bom colesterol, LDL é o mau colesterol, né? Mas é por isso, é pela densidade molecular dessas estruturas, tá bom? O L é de low, tá vendo? Low-density lipoprotein e o HDL, o H é de high, high-density lipoprotein. Então é alta densidade molecular, tá? Muito bem. Beleza, gente. Então, sendo assim, nessa nossa primeira aula, deixa eu parar esse compartilhamento. Eu priorizei realmente essas revisões, né? E não as questões da apostila, tá? A gente acabou fazendo uma só. Mas era pra dar esse start aí, né? Revisando assuntos importantes que já faz muito tempo que a gente tinha visto. Amanhã, na nossa próxima aula, a gente faz mais algumas questões da apostila e tudo. E aí vai pra mais alguns assuntos importantes também. Tá bom? Então, fala, David, você ia falar alguma coisa? Sim. Professor, eu sempre confundo. Tipo, pra mim, na minha cabeça, por ser, tipo, de baixa densidade, o LDL, ele seria mais facilmente carregado. Então, tipo, ele não se depositaria, sabe? E o HDL, por ser, tipo, mais denso, ele sim depositaria, mas é errado, né? Mas por quê? Eu nunca entendi a lógica. É, porque assim, na verdade, eles são moléculas muito pequenas, né? Apesar de tudo, são estruturas moleculares microscópicas e tal. Muito menores que as células e tal. Então, essa diferença de densidade não é suficiente pra que uma estrutura ou outra seja depositada. Entendeu, David? Na verdade, quando o LDL forma as placas de gordura, não é que ele se deposita inteiro. Pensam em uma estrutura assim, ó, globular, né? Que tem triglicerídeos, colesterol, proteínas, tudo junto, tá? Ela vai passando pelo sangue, nos capilares, né? Então, não é que ela se deposita na parede inteira. Ela vai liberando, soltando pequenas moléculas de triglicerídeos pelo caminho e também de colesterol. Vão se desprendendo dela. Por quê? Justamente porque ela tendo menos densidade molecular, ela tem menor capacidade de atração. Então, essas moléculas vão se soltando e aí elas é que vão se depositando na parede do vaso. Como o HDL tem mais proteínas, ele é mais assim, ó, mais amarrado. E ele tem maior capacidade de atração das moléculas. Então, até pelo contrário, ele vai passando no sangue e ele vai capturando moléculas de triglicerídeos que entram nele. E ele não solta essas moléculas pelo caminho. E aí ele vai pelo sangue até ser depositado no fígado, onde ele vai ser utilizado, por exemplo, para fazer a bile e tal. Essa é a diferença, tá? Ah, tá. Então, a densidade meio que justifica a coesão intramolecular, né? Tipo, da própria molécula, né? Exatamente. Ah, tá. Dá até para fazer uma analogia, né? Como se fosse um grande planeta que tem uma grande força gravitacional. Então, atrai meteoros, por exemplo, para ele, sabe? E se você tem um planeta pequenininho, imagina a Lua, por exemplo, né? Que nem é um planeta que tem muito menos gravidade. Então, ela tem menor capacidade de atração, né? Entendeu? É mais ou menos isso. Fazendo uma analogia, né? Mas é por isso, tá bom? Tá. É que, tipo, por ser densidade, eu pensei que era aquilo, sabe? Tipo, de depositar por inteiro. Não estava fazendo sentido. O LDL grudar inteiro, não é. É que ele solta as moléculas pelo caminho, tá? Beleza? Boa pergunta. Gostei. Legal, gente. Por hoje é só, então. Amanhã tem mais, certo? A gente continua amanhã. Um abraço para vocês. Tchau. Até depois. Até amanhã. É, professor... Tchau, Gerti. Acho que a Ana levantou a mão. Oi, Ana. Pode falar. Tchau, Letícia. Professor, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Claro, pode falar. Como que era tratada a hereditariedade antes do Mendel? Ah, boa pergunta, Ana. Várias formas, viu? Várias formas. Tinha várias hipóteses. Até o Darwin tinha a hipótese dele, né? Todas erradas, tá? Quer dizer, os cientistas não tinham ideia, né? Então, até 1850, 1860, cada um inventava a sua hipótese mais maluca que a outra, né? Então, tinha até a hipótese do homúnculo, que alguns cientistas defendiam, que dava para ver no espermatozoide humano um homenzinho dentro da célula, dentro do espermatozoide. Então, tipo, o espermatozoide já carregaria a nova pessoa, né? O que é completamente absurdo, a gente sabe. Só tem DNA lá dentro, mais nada, né? Então, era assim, viu? Nesse night. Malucas. Aí, o Mendel chega e bota a ordem na casa, né? Mais ou menos em 1860, tá? Entendi. Obrigada, professor. Tá bom. Imagina de nada. Gente, valeu. Até amanhã, então. Tchau, professor. Obrigado. Até amanhã. Tchau pra vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.